Economizar nos gastos públicos é muito importante, principalmente em períodos de crise como esse que estamos atravessando. Em Itapema, uma forma de fazer isso a longo prazo é implantando o sistema fotovoltaico nos prédios públicos do município. A energia fotovoltaica é a geração de energia elétrica utilizando a luz solar como fonte de energia, reduzindo custos, podendo chegar a uma economia de até 95%. A eletricidade é gerada diretamente por placas solares que captam a luz do sol durante o dia e a transformam em energia elétrica. A gente vem estudando já através de outras cidades que vem acatando sobre energia fotovoltaica. É uma economia muito grande. O nosso município, nós estamos enfrentando uma crise mundial também e isso ajuda muito o nosso município. Com a economia até de 95% em alguns casos, dependendo do poder executivo adequar-se nos colégios, onde tem uma área bem grande que dá para colocar bastante placas. Isso vai gerar bastante economia. Cada prédio público é uma solicitação. Então, o vereador aqui achou muito interessante para poder melhorar mais para a nossa cidade e ter mais recursos para aplicar em outras obras. Somente no ano de 2020, Itapema pagou aproximadamente 4 milhões de energia à Selesc. A Câmara de Vereadores, nesse mesmo ano, teve um custo de 42 mil reais com energia elétrica. A Câmara de Vereadores Legenda Adriana Zanotto